Como ontem foi dia do jogo, e estamos no carnaval, eu deixei pra fazer o comentando comentários no dia de hoje. E olha, tem surpresa aí, hein? Vem! Muito boa tarde, Nação Bugrina, torcedores do Guarani e torcedores de outros clubes. Hoje vocês vão me desculpar o barulho que tá fazendo aqui, porque não dá pra ficar sem ventilador. Dizem que Araraquara é a morada do sol, né? Acho que não, acho que ele mudou pra Jundiaí, porque aqui, rapaz, tá difícil de aguentar, hein? O dia todo aqui, andando descalço, sem camisa, tomando água pra caramba. Mas sejam bem-vindos, então, Nação Bugrina, torcedores de outros clubes, a mais um Bugri Notícias, pra gente comentar os comentários da galera. Antes de mais nada, ó, já vai deixando aqui seu like. Não esquece, galera, é muito importante pra gente, pra poder impulsionar o vídeo, pra que mais pessoas possam ver. Então, deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, pra concorrer às camisas, a camisa do Guarani, que eu vou sortear pra você, quando a gente chegar a mil inscritos. Acho que a gente chegou a 730, se não me engano. Tá chegando, hein? Mil inscritos, eu vou anunciar as regras pra fazer o sorteio pra vocês da camisa do Guarani. Muito bem! Se inscreva também nesse canal aqui, que eu vou deixar pra vocês na caixinha, que é o Sempre Guarani Lives. Eu tô preparando um material. Olha, por enquanto tá na página 22, acho que vai dar umas 50 páginas de um negócio que a galera cobra aí na internet. Eu não vou dar spoiler, não, mas, porra, eu vou dar isso de graça pra galera aprender a fazer muita coisa legal, tá? Não quero nada de dinheiro, não. Porque a ideia é fazer o bugre ser grande, é impulsionar. Muito bem, logo, logo vocês vão saber. Então se inscreve aí no canal Sempre Guarani Lives. Vamos, então, depois daquele jogo de Novo Horizontino 2, Guarani 0. O sentimento é um pouco diferente do que era o ano passado, quando o Guarani deixou de conquistar o acesso. Não é mais aquele sentimento de raiva e de tristeza. É um sentimento de preocupação. A gente tá conversando com outros torcedores e o nosso tema, nossa pergunta é, e agora, cara? O que vai acontecer? E agora? Então eu acho que a gente tem que ir na quinta-feira pro Brinco de Ouro, lotar aquele estádio. Incentivar, cantar o hino, vibrar por nossos jogadores, dar um apoio ao Claudinei. E aí depois do jogo, cara, conforme o resultado, a gente vê o que faz. Mas a gente vai fazer a nossa parte. Torcida do Bugre é isso, sempre faz. E eu acho que existe possibilidade da gente se salvar. É lamentável eu estar falando isso, mas é uma realidade, né, gente? Então vamos lá aos comentários da galera. Eu vou jogar aqui na tela pra vocês, vou dividir a tela. Bora! Bora lá, então? Eu vou começar... Deixa eu botar aqui pertinho da gente. Aí não vai ficar na frente não, né? Eu vou começar pelo... O vídeo do pós-jogo Novo Horizontino e Guarani. Vamos lá. Nós temos aí, então... Renato Martins. Eu serei sempre Guarani, minha esposa e meu filho mais velho. Vamos juntos ao Brinco de Ouro. E como você disse, o Enel Arrival ousou. Usando a base e contratando bem. O técnico deles é torcedor também e foi prestigiado. Base, boas contratações e receita. Sem dúvida. Perfeito. É a fórmula do sucesso, né, Renato? É isso mesmo. Jogo para colocar Theo, Rafael Freitas, Robert Eliseu. Nossa! Seria um sonho isso. Concordo totalmente. Nada, né? Nada de colocar. E um torcedor me comentou fora, em off. Ele falou assim, o técnico dá uma risadinha de canto de boca ainda. Como se ele nem fosse torcedor do Guarani. Como se ele fosse torcedor do rival. Olha, nem quero falar mais nada. Gabriel! Poxa, cara. Eu queria muito que passasse Palmeiras e Guarani. Mas agora ficou muito difícil. Mas mesmo assim, vamos acreditar. Guarani não merece a torcida que tem. É o Gabriel Palmeirense, cara. Está sempre aqui com a gente. Torcedores de outros clubes apoiam o Guarani. A gente apoia o Guarani. Só o Guarani que não consegue se apoiar, né? Versão bugrina. Ah, é o eu de gente finíssima. Santo André e Portuguesa viraram os jogos das nossas vidas. Precisamos ganhar deles. Se não, adeus Série A1. Sem dúvida. Se não ganhar esses dois jogos, cara. Não tem mais o que falar. Ou vocês acham que vai ganhar do São Paulo? Vai ganhar? Pelo amor, né? Vai nada. Renato Martins. A torcida bugrina é o maior patrimônio do Guarani. É o único, né? O patrimônio do Guarani. Porque do resto está difícil, hein? Renato Martins. Na vitória, na derrota. Hoje sempre Guarani, claro. Não tem essa. Falar, ah, eu não vou mais, tal. Eu sei que a indignação é grande. A gente fica louco, né? Na hora. Mas essa galera que fala que não vai. É o primeiro que vai lá incentivar. Por isso que eu falo que a torcida bugrina, ela é diferenciada, né? Davi de Oliveira Martins. Eu era fanático pelo Guarani, mas fiquei moderado quanto a isso. Já minhas filhas são fanáticas e estão muito tristes. Olha que dó, cara. Com essa situação vergonhosa que o Guarani... É... Olha o que que tá acontecendo com a gente. Rafa Briveiro. Cara, abriu um a zero, eu desliguei. Sem ataque nem ia dar pra empatar. A zaga, um queijo suíço. Lamentável, porque os caras não colocam o Rafael. É o que temos. É exatamente, cara. Machucou o Bruno Mendes, que é o centroavante. Deslocou o Dereck pro lugar. Ou o Reinaldo. Ou o João Victor. Pô, cara. Aí machucou o Dereck. Cara, era a hora, né? Era a hora de botar o menino lá. Botou? Nada. Meu Deus. Diz aí o Marco Irata. Gente finíssima, amigo nosso também. São todos, né? São todos nossos amigos. Meu Deus, quem é esse técnico interino? Deixar o Regis pra contra-ataque. Ele tá de brincadeira. Exatamente, cara. O Regis é um bom jogador e tudo, mas chega a segundo tempo e não dá, né? Igual o Camacho, né? Jogador de meio tempo também. David Oliveira Martins. Quem é Marlon? Quem é Pablo Tomás? Quem é Hélder? Quem é Iago Telles? Quem é Rayan? Quem é Leo Santos? Quem é Heitor? Estamos lascados com esse time medíocre. É, cara. Eu posso responder pra vocês quem são esses jogadores, sim. São jogadores que não estão honrando a nossa camisa. Só isso que eu tenho pra dizer sobre eles. E de resto, cara... Perebada, hein? Mateus... Mateus Smokovic. Quando a esperança é Vladimir, que tem dois rebaixamentos, merece cair. Nossa. Contrafatos, né? No argumento. Margarete Gomes. Seja bem-vinda. O time só joga pra trás. Meu Deus, verdade, cara. A gente sentiu muito isso no Brinco de Ouro. Até ali do lado do Mike mesmo. Ele tem possibilidade de partir pra cima e pum, toca do lado. É mais fácil, né? Não se compromete. Porque vai que ele tenta alguma coisa, perde bola e toma um gol nas costas dele. Então, é fácil tocar de lado. E o Zé diz aí com esse técnico que o Bugri contratou... É, rapaz. A gente tá perdido mesmo. Verdade. André Fortuna. Minha vontade é de não pagar mais o sócio campeão. É isso que eu tava falando, né, André? Realmente. A gente fica num ódio, cara. Porque não é nem a questão da grana. Mas, cara, a questão de... Pô... De consideração com o torcedor que sai, vai pro estádio. Eu entendo que... Eu saio de Jundiaí, ok, vou até Campinas. Mas eu vou de carro, vou com o meu carro. Mas quem tá morando em Campinas, nos bairros mais distantes... Campinas é gigante. Pega um ônibus pra ir pro estádio. Cara, cadê a consideração com o torcedor, né? Essa perebada aí em campo. Nico Rodrigues. Eu disse desde o início que é rebaixamento. Não tem treinador que endireite um time desse. Time muito ruim. Tá bom pra disputar a quinta divisão. Caraca. Olha. Esse time aí, do jeito que tá. Até agora. Até agora, né? Vamos ver se quinta vai ser um divisor de águas. Mas, do jeito que tá, se ele tiver na Série A2, não sobe não, hein? Vai assistir a Série A2 pra você ver. Como é que é pegado aquele negócio. Arthur Dragonetti. Time com um bando de jogador, bunda mole, ninguém tenta driblar, enfrentar um a um. A bola bate no pé desses péssimos jogadores e só vejo o toque pra trás. Nossa, falamos disso agora. Tem que experimentar a molecada da base, mas sinto que não há o mínimo de interesse em usá-los. Se não mudar, é Série A2 na seta. Eu tava conversando isso com o torcedor. Cara, a base dá gasto. Se não vai usar, fecha. Fecha. Impressionante. Precisa, cara. Eu acredito, eu quero acreditar que a vinda do Claudinei tenha sido pensada por causa da base. Porque ele é um cara que é entendido de categorias de base. Foi campeão da Copa São Paulo pelo Santos. Ganhou alguns campeonatos lá de base pelo Santos. Então, eu quero acreditar nisso. A gente sempre tentando, né? A gente sempre se esforçando. David Oliveira Martins, Wendel, meu amigo. Que time horrível, sem vontade de jogar, sem raça, sem dedicação. É bem assim. Esses pés de ratos vão embora e quem fica no sofrimento é a torcida maravilhosa do Guarani. Sr. Ricardo Moisés, casca de banana aí, precisa ir embora junto com Juliano Camargo, diretor de futebol. Não conhece o que é um campeonato paulista, que é o mais difícil. Realmente, não... Ai, cara, pegar o reserva do... O reserva do Criciúma, velho. Meu Deus. Fora Ricardo Moisés. GFC 1978. O pessoal tá indignado com o Ricardo Moisés. Vamos então lá pros comentários do vídeo do Guarani, notícias do Guarani, que foi a entrevista coletiva do Rodrigo Leitão. Entrevista sem sal totalmente, né? Impressionante. Parece que ninguém tá afim de nada. Carlos Silva. Tô na espera, irmão. Ah, tava na espera do vídeo sair. Pra salvar o Guarani, só Deus. Diretor de omissa. Renato Martins. Sou psic... Olha isso. Sou psicólogo, cuido do emocional e não admito que levar um gol abale tanto assim. Porque o Rodrigo Leitão falou isso, né? De que o time tomou gol e ficou abalado. Agora tá aqui um profissional, cara. Falando que não é isso. E eu fiquei admirado também quando eu ouvi isso. Falei, cara... Se eles ficaram abalados por tomar um gol do Novo Horizontino, pô, se eles entrarem em campo contra o Barcelona, um Chelsea, um Manchester City... Tá bom, bora entrar de fralda então, porque... Caraca, velho. Ficou abalado de tomar um gol do Novo Horizontino. Com todo respeito ao Novo Horizontino, que tá com um time maço, um time organizado, uma diretoria competente, uma cidade linda. Um povo muito educado. Uma vez o Novo Horizontino veio jogar aqui em Jundiaí. E como a torcida deles vem de longe, né? Era pequena, tinha uns 25, 30 torcedores. Eu era garoto ainda, meu pai resolveu que a gente ia ficar lá na torcida deles. Não tinha nem divisão de torcida. Olha só como é que era. E aí tinha a torcida do Novo Horizontino. E quando a arbitragem entrou em campo, a torcida do paulista de Jundiaí vaiou a arbitragem e a torcida do Novo Horizontino aplaudiu. E aí a torcida do paulista percebeu isso e parou de vaiar. E depois entrou em campo o primeiro Novo Horizontino, eles aplaudiram, né? A torcida do paulista vaiou. Mas quando entrou o paulista de Jundiaí em campo, depois, o torcedor do Novo Horizontino aplaudiu também. Cara, impressionante. Arrepiou. A todo respeito a cidade de Novo Horizonte, seus torcedores, né? Muito legal isso. A gente tem que aprender muito ainda. Nossa, concordo, cara. Não tem mais o que a gente fazer. Rafa Briveiro, Guarani, não só apanhou de 2x0, jogou muito mal no segundo tempo. Sempre a mesma coisa. Estamos sem ataque. Sem Dereck e Bruno Mendes. Por que não colocam o Rafael? E não entendo. O time precisa de ataque. Ficou o Regis sozinho lá na frente. O Regis nunca foi de fazer muitos gols. Ele é de tocar, abrir as pontas, abrir as portas, para os outros fazerem a zaga. Para os outros fazerem gols. A zaga está uma baba também. Está difícil, cara. Lateral que não tem cacoete para atacar e também não sabe defender. Ele sabe fazer o que então, cara? Meu Deus. Perfeito, Rafa. Perfeito. Concordo 100%. Davi de Oliveira Martins, que fase horrível. Ninguém do Guarani consegue entender que futebol é planejamento, estratégia e conhecimento de futebol. Coisa que o Guarani não tem. Esse Ricardo Moisés é responsável. E o Juliano Camargo também é. Cara, eu gostaria que eles viessem em coletiva. Fala, explicar para a gente, se defender dessas coisas. Fala para a gente. Mas, pô, eles não fazem isso, né? A gente fica até sem saber o que está acontecendo. Marlos Machado. Eu só imagino. É esse time, ou melhor, esse bando na Série B. Eu não pensei em sofrer tanto com esse bando como agora. A torcida do Guarani não merece. Eu nem vou falar mais nada. Mais nada. Porque trouxe um técnico que não sabe nada. Eu quero acreditar, né? Estou me esforçando para acreditar que trouxeram o Claudinei para enfatizar a base. Para colocar a molecada para jogar. Eu espero isso. Agora, se não for, cara, aí é Série A2 mesmo. Porque não dá. Com o que a gente tem, não dá. Aliás, são mais três dias de janela. E como a contusão do Bruno Mendes foi grave, ainda pode trocar essa inscrição. O que será que dá para fazer ainda, hein? Em três dias. Rodrigo Leitão. Nossa. Ah, esse comentário. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada. O Rodrigo Leitão é pontipretano. Rio do Guarani na entrevista, gaguejando o tempo todo. É péssimo, professor da CBF. Em curso de técnicos. Informações de um aluno. Nossa. Levou um vareio de bola de Vagninho. Que tropeçava na bola, na época de Guarani. Não coloca a base. Tendo Robert para o meio de campo. Eliseu, Theo, Rafael Freitas para o ataque. Vitinho para a lateral esquerda. E Cauê para a lateral direita. Lembrando que a base ganhou de 2x0 do time principal. Pô, cara. Sintomático, né? E tem a dupla de zaga da base para inscrever. Centro avante para contratar. É só servir para jogar imediatamente e for experiente. Digo isso porque Eliseu não está 100%. Senão, Eliseu deveria jogar contra o Santo André. Colocaria até o Eric. Até o Eric Laceda. Até o Eric Laceda na base para jogar. Em 1978, tínhamos 5 da base no time titular. E mais um na reserva. O Guarani jamais se deixarei sozinho. É, cara. Se você assistir uns vídeos aí. Como é que foi a arrancada de 78, né? Eles foram jogar em Porto Alegre. Contra o Internacional do Porto Alegre. E lá, avacalharam, chamaram o Guarani de Caipira. O povo Caipira e tal. E o Guarani foi para cima e ganhou deles. Eles tinham sido campeões. Era um time maço. E aí, os jogadores do Guarani se fecharam e disseram assim. Cara, se nós ganhamos deles, a gente tem condição de ganhar de todo mundo. E assim foi, hein? Mas só cacete. Em 78, foi pauleira. Não deu nem para roubar o Guarani aquele ano. Davi de Oliveira Martins. Só blá, blá, blá. O Guarani está perdido. Meu Deus. Onde o Guarani vai parar? Coitado do técnico Claudinei Oliveira. Está lascado. Ele falou uma coisa. Eu lembro uma vez, uma entrevista. O Leão deu essa entrevista e falou assim. Que ele foi chamado para ser técnico do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava mal financeiramente. Não tinha como contratar. E ele recusou. Mas antes ele respondeu. Tá. Vocês querem que eu vá ser técnico aí para fazer o quê? Ou seja, não tinha contratação, não tinha nada. Estava devendo. Realmente, eu me pergunto, né? Se existe um pensamento de projeto dos técnicos. Ou é só para fazer dinheiro mesmo, né? Eu fico com essas dúvidas aí. Claro que a gente não tem dúvida. Mas a gente fala assim, né? É mais bonito. Ai, Deus do céu. Vou voltar aqui para a tela com vocês. É isso, né, pessoal? É uma coisa triste, né? Muito triste. A gente está na situação que está sem perspectiva nenhuma. É diferente do ano passado, que a gente não subiu, ficou bravo, bravo com as atitudes, ficou triste também de não conseguir subir. Mas esse ano é muito pior, né? É misturado isso com a tristeza, com a preocupação de ter um jogo decisivo. Depois de amanhã? Depois de amanhã não. Amanhã, não. Depois de amanhã. Hoje é... É, isso é amanhã. Ter um jogo decisivo e sem perspectiva nenhuma, cara. Estreando o técnico. Nossa, não tem como ser pior. Mas vamos que vamos. Quinta-feira estaremos lá no Brinco de Ouro. Muito bem. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. E nos acompanhe. Sempre estaremos aí. Eu volto amanhã com o pré-jogo de Guarani-Santo André no Brinco de Ouro. Não se esqueçam que Campinas tem dono, quem nasceu a associação, nunca, jamais, será futebol clube. Avante meu bugre, a vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Até amanhã, meio-dia pessoal. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri